aqui ó está de menos ali tá indo ela vem com força olha pessoal isso é maravilhoso acabamos de tirar o arreio da bula aqui né para não molhar foi a fumaça ó duas carroçadas de capim há dois dias agora o Paulo pode comer ó a fonte de capim a quantidade de capim para cento e branco tudo a dúvida das ovelhas olha isso aí que maravilha aí como capim isso aqui não tem como desenvolver né aqui não desenvolve porque não quer que só precisa de água e com mais uma chuva agora pronta maravilha tem o pessoal também com vocês estão mais um vídeo aqui no nosso canal eu vou mostrar você um novo corte a gente vai iniciar aqui na propriedade é do BRS capim a sul né capineira que tá bonita depois das chuvas aí essa aqui é mais recente que a gente cortou parte de baixo aqui capim da pia também e aquela de parte de cima lá tudo capim a sul ela que tava cortando até semana passada e aquela do simão que é o grandão lá tá ficando para gemas eu quero mostrar a vocês o corte que a gente vai fazer agora um capim está muito novo que eu acredito que vai fazer uns 75 dias de rebrota e foi cortado na seca né mas pegou ao período das chuvas aí e tá com um crescimento muito bom se largar daqui para frente agora ia crescer muito mais né mas como tem que dar uma dessas animais nós vamos cortar tudo olha que maravilha esse capim capim tá com mais de média altura deve tá chegando aos 3 metros de altura aí ó mas olha o tamanho do capim era qualidade folha do do sol até em cima o capim de primeira qualidade ó tanto como aqui como lá em cima eu vou estar ensinando esse corte aqui que os animais é muito importante né porque tá com a proteína muito alta nesse momento aqui de folhagem então esse aqui para engordar os animais para melhorar a opção de as ovelhas que estão agora nesse momento magras né vai ajudar muito com o milhozinho aí e esse capim a sul BRS agora dessa forma só tem tudo de bom para os animais vou mostrar com um pouquinho vocês depois eu vou mostrar carregando né E aí para passar e fica para o próximo vídeo como agora não tá não tá em tempo seco mais a gente tá cortando aos poucos né você percebeu o capim começa crescendo né ele em nível aqui vai começar a brotar agora cortou recentemente porque a gente tá cortando aos poucos né todo dia a gente corta três quatro ruas e dá os animais então nesse momento não tem necessidade para esse lado né porque a gente vai dar tudo verde mesmo para evitar a mão de obra né E aí que tá acontecendo a gente tá com essa agora para cortar essa de fora a fora vamos cortar ela quando a escala cortar essa aquela no ponto aquela já tá com 2m de altura já mais ou menos ó o capim na p e quando acabar aquela a a gente já volta para essa então a gente tem um círculo giratório né constantemente de cortes para que não pode capim verde né então por isso não precisa ver se lá e a cidade sem veria se tivesse uma área desse aqui como pequena a gente ele corta a frente para que novamente como agora a gente tá tendo muito cabineiro né graças a Deus o ampliamento que eu fiz tava no resultado né aqui tu tem capim agora ó aqui aqui a parte de cima eu quero mostrar a vocês também a parte que eu plantei recentemente né que eu aquele que chegou agora a uma equidade de capim então está ajudando demais aqui para fazer é porque porque a gente tem muito capim para dar né os animais e sobrar olha aqui a nova área olha como é que tá linda essa que for que você acompanha comigo todo o procedimento era quase morreu né nascer aí mas fizemos o manejo recuperamos lá e olha como é que tá linda então nós temos capim suficiente então você percebe que tá crescendo esse aqui é para muda tanto para a gente né como para vender tá vendo ele deve estar quase 100 dias já de rebrota mas ainda você viu o capim azul é tão bom que mesmo assim com 100 dias de rebrota possível ele ainda não não ouço as canelas então uma duas tá mostrando mas ainda ó folhagem até o lado desse mês daqui deve estar com os três e meio 380 de altura ó então ele vai dar a ponta aqui lá por 120 dias 130 né mas o que se esperar até os 180 dias vai ter no ponto aqui no meio tem umas canelas boas já o ano mas mesmo assim não descobriu todos ainda então esse aqui é para venda de mudas né esse aqui que eu tô cortando agora será para dar os animais mas é uma maravilha o capim azul rs né é ótimo para fazer isso aí então esse é o manejo então falando nesse modo da propriedade aí quando passa mais a gente conseguiu acordar os animais né conseguir recuperar o peso dos animais a gente voltamos a vai se lá e vai ter capim sobrando né vai ter parte também na sala de capim e tudo mais aí a gente vai ver se lá e para deixar mais nada né agora já para prevenir para seca então agora tá sem esse manejo aí vamos ver como é que tá sendo corte ó o corte aqui debaixo de água vai para lá agora pode ser só aquele só grandão lá E aí é a qualidade do capim e a qualidade aqui é um a qualidade né praticamente um quadrado que eu cortei uma quantidade de capim aqui dá para alimentar mais ou menos aí umas gente ouvida tranquilamente na tarde né o tamanho dessa quantidade que eu vou cortar agora para vocês verem olha a quantidade de bruxo tem aqui dentro olha a perfilização né é uma capineira também que perfilha muito muito demais aqui praticamente vou cortar só um pouquinho só para dar mais ou menos aí umas 165 ovelhas eu vou mostrar a quantidade que eu vou dar para encher a barriga e salvando o puxo a capilar vai estar vendo cortezinho baixinho para a filiação por isso que ajuda demais o alto do bastão que eu fiz só olha como é que tá aqui agora é o adubo é tá fermentado na terra mesmo e tá branco tudo a dúvida do filhos horas que que maravilha aí como capim disse que não tem como desenvolver né aqui não desenvolve que não quer que só precisar de água e com a chuva agora pronto a maravilha aí tá cortando corta no chão mesmo deixa o bacão o facão bater no chão assim ó com vontade ó meio que o vacão cego ó mas bate no chão viu porque aí ó ela vai ficar baixinha se possível até debaixo da dupla então isso aqui ajuda demais a perfilização e pode ver a categoria do corte e a gente cortou tá vendo abaixo você pode pisar em cima que não tem tal algum as pessoas têm o costume de cortar o capim muito alto assim né e se fica aquela sua esterona velha que atrapalha do capim né então tem que ser cortada essa forma que é abaixo de cinco centímetros tem uma pequena área e que na área mesmo já vai dar para alimentar a vez de tazinha todinha isso aqui se ele ficaria melhor ainda né se eu deixasse um pouquinho crescer um pouquinho mais ele renderia muito mais mas atenção é que aqui a proteína né quanto mais coragem ele tiver mais proteína e quanto mais grana ele tiver mais volumoso né nesse momento agora a gente se preocupa mais na proteína para os animais está melhorando o mais rápido possível E aí E aí Tchau, tchau. 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 Tchau.